Oi pessoal, tudo bem? Fogão de Mãe traz uma receita de bolo de fubá com frutas cristalizadas, é um bolo saboroso e muito fácil de fazer. Vamos começar a receita com 3 ovos, 1 xícara de 100 ml de açúcar, vou bater por 1 minuto, 200 ml de óleo e bata por mais alguns segundos. Antes de continuarmos com a receita, se inscreva no canal, deixe o seu like, dessa forma você ajuda o canal a crescer. 2 xícaras de 200 ml de fubá, 1 xícara de 200 ml de trigo, 450 ml de leite. Essa receita é a pedido de um inscrito do canal, espero que você goste Maria, Deus abençoe você e a sua família. Acrescente mais ou menos de 4 a 5 colheres de sopa de frutas cristalizadas e não se esqueça que no final de cada vídeo tem um trecho da palavra de Deus e finalize com 1 colher de sopa de fermento. Deixe a sua forma untada com óleo e fubá. Quer aprender a fazer bolos para qualquer ocasião? Biscoitos, salgados, sobremesas e muito mais? Vou deixar alguns links de cursos na descrição do vídeo. Vou polvilhar um pouco de fubá em cima de 2 colheres de sopa de frutas cristalizadas e decorar a massa. O tempo para assar na panela vigorosa é de 30 minutos. Se for no forno, é de 35 a 40 minutos. Gente, olha que maravilha esse bolo, super fofinho. Venham fazer parte da família Fogão de Mãe, se inscrevam no canal, deixe o seu like, o seu comentário. Até a próxima e fiquem com Deus! Música